Fala pessoal, bom dia, bom dia! Você já ouviu falar, quando você vai viajar, alguém já falou pra você uma coisa que, tipo assim, você vai fazer uma viagem, né? E alguém fala, olha, é lugar bom pra parar, é onde tem bastante caminhoneiro parado. Pode parar lá que é batata, é barato, é bom, é limpo. Porque o caminhoneiro conhece as estradas, ele conhece todos os lugares. Isso é fato. Então, todo mundo quando vai viajar, já tem a velha frase, o lugar tem bastante caminhão parado, é horário de almoço, tem o meio dia horário de almoço, tem bastante caminhão parado. Pode parar que a comida é boa e é barato. É uma informação que já vem de muito tempo. Mas isso se tornou mais fácil ainda, gente. Que eu descobri, eu descobri a fórmula mágica. É um aplicativo que você pode ter essas informações na sua mão. É o Elog Brasil. Ali é muito top. Você pode pegar essas informações lá, vai fazer uma viagem e é uma comunidade, entendeu? É muito bacana que você interage com as pessoas ali e você pode avaliar os postos. Aí tá lá, a sogra vem lá no carro lá, você vai viajar. Vamos parar ali naquele posto ali. Ai, eu não vou parar ali porque os banheiros são cheios de bactéria. Não, mas volta aqui, rapaz. Olha aqui, cinco estrelas aqui, qualificado pelos caminhoneiros. Eu tenho um aplicativo aqui, um grupo aqui que me dá todas as explicações. Aí a irmã lá, será que tem acesso para cadeirante? Tem, olha aqui, tá aqui no aplicativo. É só um ano. E é comida, será que é barata? Pera aí, deixa eu olhar aqui. Aqui, ó. Comida barata, o bicho é bom, a parmejana é boa. Cara, esse aplicativo é muito baixo. Dá uma olhadinha para você ver. Eu vou te ensinar para você ver como é que ele funciona basicamente. Ele está aperfeiçoando ainda. Mas ele é muito bom. Você vai poder fazer uma viagem e interagir com as pessoas que estão na estrada. Porque ali você vai ter a qualificação dos postos. O banheiro é limpo, a comida é barata. É aquela velha coisa que eu digo para você. Tem bastante caminhão parado no posto ali, a comida é boa. É barata, o lugar é bacana. É aquela velha. Só que agora você tem isso no teu telefone, num aplicativo chamado Elog Brasil. É só você ir na descrição do vídeo. Vai estar o link para você baixar na loja da Play Store. E eu vou fazer uma demonstração para vocês de como que ele mais ou menos funciona para você ter uma ideia. É um básico. Mas baixa o aplicativo e você vai ver. É de graça, é leve, não paga nada, não tem propaganda. É seguro, não tem vírus, não tem nada. É um top das galáxias, viu? Você vai gostar desse aplicativo. É muito bacana. Que bacana, gente. Você vai vir aqui na Play Store, né? Ó, tá aqui a lojinha Play Store aqui, ó. Top. Eu vou digitar. Eu já tenho ele baixado aqui, ó. Ele loga. Cara, é muito demais, ó. Ó, tá aqui embaixo aqui, ó. Instalado, ó. Eu venho, eu abro aqui. Eu ligo o GPS, meu carro já tá ligado. E eu vou ver o que tem aqui na região, por exemplo. Eu quero achar um posto aqui. Ó, o Grau Café. Que eu gosto de parar lá sempre. Tá aqui, ó. Santa Cruz do Pardo. Aí eu posso avaliar, ó. Tem banheiro, tem caixa eletrônico, o diesel. É... Todo o serviço que o posto ofereça. Tem o Wi-Fi. Tem... Então você consegue saber tudo do posto. Sem precisar modificar nada. Sem você tá perguntando pra isso, pra aquele outro. Aqui a distância que eu tô dele, né? Aí aqui tem as fotos, ó. As fotos do Grau Café. Aqui o... O Cristo Rei. O Chuletão. O Paloma. O Ourinhos, ó. Então tá aqui, ó. Eu achei aqui. Eu posso fazer uma avaliação, ó. Como eu conheço o posto, ó lá. O banheiro é bom? Eu vou colocar aqui, bom. Ó, deixa só a avaliação. Caixa eletrônico, bom. O diesel, bom. Ó. Etanol, gasolina. O preço do diesel, isso varia, né, gente? De um lugar pro outro. Isso é evidente, ó. E aqui, ó. Eu posso escrever uma coisa... Por exemplo, vou escrever assim, ó. Os preços são um pouco elevados. Porém, a estrutura são de... De... Primeira... É minha opinião, né? Primeira, ó. Primeira... Qualidade. E aí você pode escrever outras coisas. Se o banheiro foi ruim, se o atendimento foi ruim. Você faz aqui, ó. Lembrando que o aplicativo ainda está em fase de... De... Como se dizia, de aperfeiçoamento. Então, nem todos os postos têm que ser milhares de postos, né? Aí eu vou enviar a avaliação aqui, ó. Enviei a avaliação. Enviaram a avaliação. Beleza, ó. Aqui daí tem outro posto, ó. Se eu quiser ajeitar. E eu posso postar umas postagens aqui, ó. Por exemplo, o Grau Café. Eu tenho foto aqui que eu tirei. Aí eu posso postar. Minha internet está um pouco lenta aqui, gente. Aí eu posso postar foto do local. É... Do prato de comida. Aquilo que eu achei de errado. Ó. Aqui tem informações do que eles são. Ó. Aqui você... Eu já fiz, né? Aí você pode tirar uma foto de uma comida. Aqui tem o endereço. Telefone. Ó. Quero... Quero ligar lá, perguntar alguma coisa. Ele tem tudo aqui. Cara, esse aplicativo é muito bom. Ele ajuda demais o motorista na estrada. Vai por mim, viu? Isso aqui é uma mão na roda, cara. Baixa lá. Vai no link. Ou vai lá na lojinha do Play Store. Coloca lá. E-log Brasil. Você vai ter todas as informações na palma da sua mão ali, ó. Então, aquela coisa. Se você quer saber se um posto é bom, se a comida é boa, se a comida é barata, você vem aqui no e-log, baixa o aplicativo e você vai ter tudo aqui, ó. Tudo na sua mão com facilidade. Se o banheiro é bom, se o preço é bom, se está caro, se está barato. Você pode postar foto daquilo que você tem. O restaurante. É... Tudo que você quiser passar ali, você vai ter na palma da sua mão. Então, você não precisa mais perguntar. Vai para o posto. Será que é bom aqui? Será que os banheiros são limpos? Será que a comida é boa, é barata? Ô, pera aí. Aqui, ó. Tem cinco estrelas aqui, ó. A galera passou por aqui. Aí, pô, você vai se tornando a comunidade, ó. O pessoal vai ter tudo aqui. O pessoal que está aqui, ó. Eles vão... Os que avaliaram. Os amigos. É uma rede social dos estradeiros. Dos caminhoneiros. Você não precisa ser caminhoneiro não, viu? Pode baixar aí, ó. Aqui, ó. Eu quero postar uma foto lá do Grau Café. Tá? Aí, você permite aqui com o aplicativo. Para ele postar as fotos, ó. Permitir. Aí, você vai colocar a foto lá que você tiver na galeria. E vai postar lá. Você tira a foto no momento ali, tá? Não vou abrir minha galeria aqui. Vai que aparece alguma coisa ali que... Que não é... Que é de comer, mas... Sei lá. Eu quase que entrei. Não, mas fora brincadeira a parte. É que tem uns grupos aí de WhatsApp que eles mandam tanta bobagem pra gente. Que dá até medo mexer no telefone, viu? Mas isso aqui é muito bacana. O horário, calcular a viagem. A média de viagem. Você vai... Vai lá, baixa o aplicativo e vai interagir. É de graça. Você não paga nada. É grátis. É 0800. É muito bom. Você vai gostar demais isso aqui, velho. E aí, você vai poder passar informação pras pessoas na estrada. Tá viajando, parou num posto. É bom? É ruim? A estrutura é bacana? Tem as coisas que você precisa? Põe ali, qualifica o posto e essa informação vai ser vindo pros outros. Aí as pessoas vão montando aquela comunidade e vai vendo que você tá interagindo e vai postando. E se tipo, vira um joguinho. Se não tinha o caçador lá, o Pokémon, aí você vai virar um caçador de ambientes, né? Daí você vai postar ali o posto, aquilo. Aqui o banheiro é bom. Você vai fazer avaliação, tirar foto. É muito legal. Pode ir lá que eu te garanto. Aí você coloca aqui, vai ter os amigos, vai ter o teu perfil. Olha, ó. Eu coloquei aqui, ó. Olha as postagens que eu fiz. De ar de bordo e um caminhoneiro. É muito legal. Você vai fazendo um joguinho. Baixa lá na lojinha da Play Store. Elog Brasil. Entendeu? Olha, ó. Elog Brasil. Você vai ter uma infinidade de recursos muito legal pra você interagir com o pessoal na estrada aí. Beleza? Um abraço aí, pessoal. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí, pra quem não consegue encontrar aí, o link. É só clicar aí em cima e baixar. Um abraço aí, pessoal. Tudo de bom.